Os CRAs e os CREAs são a porta de entrada para os serviços socioassistenciais no Brasil. E para ter acesso aos benefícios oferecidos, é preciso se inscrever no Cadastro Único. Você sabe o que ele é, como ele funciona, a que programas ele dá direito? Assista ao Saiba Mais e entenda. Participe com a gente, envie perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp, 619-9645-7037. Então, espera a sua dúvida. Até lá!